Olha a olho da vula Azul! 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 Tenha fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria É um mar de bandeira se agitando E o azul da vitória que anuncia Tenha fé no azul que tá no frevo Que o azul é a cor da alegria É um mar de bandeira se agitando E o azul da vitória que anuncia Eu já sei que vem de Deus O céu ficar azul Ouvirá dos olhos Deus Essa cor que azulou o dia Essa cor não sai de mim Bate e fica o pé A sangue de rei Corre e vai dizer pro meu benzinho Tudo azul Todo mundo azul Está tudo azul Tudo azul Todo mundo azul Está tudo azul A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu vento No teu cavalo No teu cavalo peito no cabelo ao vento Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus e mais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus e mais Ah, 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 ah A voz do anjo sussurrô no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio os cintos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Ah 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 A CIDADE NO BRASIL